Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, eu me chamo Dan Carvalho e como vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim, porque eu estou muito bem família no vídeo de hoje No vídeo de hoje é mais um vlog de tudo que vai acontecer no meu dia Eu espero que vocês gostem, então antes de começar esse vlog, não esqueça de deixar o like Inscreva-se no canal, ative o sininho, comenta, compartilhe, ajude o canal a chegar a 4 mil inscritos Esta é a meta para este mês, então família, conto com vocês E vamos aprontar muita coisa hoje e vocês vão saber de tudo que está acontecendo aqui no nosso dia a dia Então vamos! Já começamos aqui com esse sol maravilhoso, céu bem limpo no fundo da minha residência Muitas pessoas me pedem um tour Pessoal, vai sair um tour em breve, já estou preparando esse vídeo, então aguarde que vai sair um tour pela minha casa Nosso pé de ata, nosso pé de coconã, nosso outro pé de ata Molhamos, vocês reparem que está molhado, tem borra de café, falaram que borra de café faz ajudar a planta a se desenvolver E assim está o nosso mini-sítio nesta manhã, os galos cantando, já começamos assim gravando para vocês As galinhas todas aqui, desfrutando aqui do nosso mini-sítio, elas ficam aqui soltas E ali, resolveu aparecer ali o galo Aqui já tem bastante galinha pessoal, e normalmente a gente solta ela aqui durante o dia e durante a noite nós prendemos Então elas ficam aqui, rodando o nosso sítio, desfrutando Porque elas não podem ficar o tempo todo presas, então a gente acaba soltando ao decorrer do dia Para começar o nosso dia, nada aqui, um café, um café com leite, consumindo criado com vó, então tem que ser café com leite E aqui ó, um cuscuz com ovo frito em cima, olha que delícia Então vamos tomar o nosso café reforçado para começar o dia bem Estamos aqui no supermercado, eu e Nathanael aqui ó, Nathanael está lá em casa E a gente veio fazer a compra do mês para a mãe Então vocês já sabem né, o pobre ele sempre vem com a lista, então a gente já tem nossa listinha aqui ó Eu pedi a ajuda hoje do Nathanael, e a gente vai comprar, vai mostrar o que a gente vai comprar também E o valor, vocês deixam aqui nos comentários quanto vocês acham que vai dar Cheguei aqui na seção do azeite, a última vez que eu fiz compra eu levei desse aqui ó Que ele estava, era o mais em conta que está, no caso é no valor de R$38,29, que é esse azeite Só que ele é aqui de 450ml, eu encontrei aqui pessoal, esse outro ó, de 500ml Um pouco mais barato ó, já é mais barato Só que a moça, encontrei uma moça aqui, ela me falou que tem diferença desses dois aqui ó E esse aqui, ele é pra, no caso aquele nome mesmo diz né, que é pra altas temperaturas E esses aqui é mais pra salada, eu não sabia disso, eu sempre levava o do verde Então agora, eu, que ela me falou assim ó, que esse aqui é pra altas temperaturas e esse aqui é mais pra salada Só que esses aqui são bem mais caros, olha o valor, certo? Então o que que eu vou fazer? Eu vou experimentar essa aqui, porque minha finalidade mesmo é pra cozinha, essas coisas Então eu vou levar essa, que está mais barato, diferenciar um pouco E aí vocês comentam, deixa aqui nos comentários se realmente é isso que a moça me passou Se é essa orientação ó, o andorinha aqui ó, é bem conhecido O verde, o vermelho, ela falou que é pra altas temperaturas O verde é mais pra salada, então eu quero a opinião de vocês, os comentários de vocês E aqui está o valor ó E aí, de todos esses aqui, o mais em conta é esse Iniciei minhas compras, botei o arroz, o macarrão, massa pra beiju Pra fazer cuscuz também já tem Já colocamos bastante coisa aqui no nosso carrinho O que está faltando é questão de carne, frango, fígado que eu gosto bastante Só que essas coisas eu acredito que eu vou comprar em outro local Eu não gosto de comprar aqui, eu prefiro comprar na feira E aqui ó, a maioria das coisas estão na promoção Comenta aí na sua cidade, vai deixando os preços Aqui ó, o quilo do maracujá Tá esse valor, aí tem ali ó, o mamão formosa Olha o tamanho desses mamões ali pessoal Maracujá Aí aqui temos o limão Aqui ó, o valor do limão Um quilo do limão na verdade Aí tem preço de tudo, o abacaxi, eu gosto muito de abacaxi Só que dessa vez eu não vou levar Olha a unidade Aí aqui ó, o melão amarelo Gosto bastante de melão Deu muito valor E a melancia também, é doido, eu gosto muito de melancia Olha aí Aí aqui o quilo da melancia 0,99 centavos Aí tem tudo aqui ó Aí ali tem a cenoura Que é muito bom pra botar em carne cozinha Olha o chuchu Olha o chuchu Esse negócio aqui pessoal, eu não gosto não Vocês gostam? Chuchu É a cebola, agora a cebola é do maior valor Ó, a cebola eu gosto bastante Pra ver quanto é que tá o quilo da cebola 4,99 Então agora eu já tô na fila Já peguei tudo que eu tinha que pegar Só estou aguardando ali a fila andar Porque a fila tá imensa Eu tava na fila E eu vi que eu tinha pego só um Um flocão desse aqui ó Que é pra fazer cuscuz Tá doido? Eu gosto muito de cuscuz Como eu nunca provei dessa marca Eu vou levar um desse Um desse aqui ó Eu tô atualizando Três pacotes desse aqui ó É doido? Eu gosto Eu vou começar agora a comer Só tomar café só com cuscuz É muito bom Eu boto cuscuz e boto um ovo em cima Pensa em uma delícia Comenta se vocês gostam de cuscuz Quando eu digo que o marketing do brasileiro É outro nível Vocês não acreditam Os caras plantaram aqui Simplesmente aqui um pé de banana Agora se é de verdade eu não sei Mas parece que é ó É de verdade né não Antônio? É de verdade pessoal Aí ó Aí aqui Vamos logo aproveitando Eu vou mostrar pra vocês O quilo da banana ó Três e noventa e nove Olha aqui as bananas aqui ó E aqui a gente O cara é o marketing aí ó Gostei Ousadia Botou um pé de banana aqui No meio do supermercado O que vocês acharam dessa ideia? Ousada né? Nunca tinha visto Parei aqui na seção da laranja Peguei laranja E agora eu encontrei Essa aqui ó Que aqui tem o nome de morgota Mas eu acredito que é tanja Eu conheço aqui como tanja Aí o Nathaniel vai escolher aqui Mais dez pra gente ó Aqui tem dez laranjas E mais dez tanja O que tinha pra comprar Pessoal? A gente já comprou Já colocou aqui nos carrinhos Tudo que tava faltando Então nosso carrinho Tá mais ou menos assim ó Aí já deixa aqui Antes de eu passar Só tem uma pessoa ali Passando ali no caixa Antes de eu passar Já deixa aqui nos comentários Quanto vocês acham que vai dar Essa compra E a Ralfa também pegou aqui ó Algumas coisas pra iloar E aí vai ser passado tudo junto Em seguida A Ralfa tava pra um lado E eu e o Nathaniel Tava pro outro Então a gente só tá esperando ali A moça concluir A compra dela Pra gente passar A nossa compra aqui Agora é aquela hora Que o peão chora Praticamente Tudo que já foi passado Está aqui Falta duas mercadorias Ou três E vamos ver Quanto é que vai dar Esse valor As últimas coisas Sendo passadas Na verdade A última coisa E olha ali Quanto é que deu Deu 528 reais E 93 centavos Agora pessoal Vou mostrar pra vocês O que tem aqui Atrás dessa porta Nunca foi gravado Nunca foi mostrado Aqui no canal Já entrei Já gravei uma cena Saiu um vídeo aí Recente Mas vocês não sabem Do que se trata O que é Então Vocês vão descobrir agora O que tem aqui Atrás dessa porta É uma coisa Boba Mas a gente tem que Mostrar pra vocês E é isso É nossa realidade Então a gente vai abrir aqui E vocês vão saber agora O que tem atrás Desta porta Família Aqui Nada mais Do que é Um quarto Era pra ser um quarto Mas está assim Um quarto Abandonado Reparem que tem De tudo aqui Tem duas caixas de som Tem luva Tem uma régua de pedreiro Tem cerâmica Tem aqui Martelo Cola Tudo A cena que eu mostrei Pra vocês Foi Dessa pedra aqui Foi a única imagem Que vocês tem Deste quarto É esta pedra Chegou o dia Chegou o dia De arrumar este quarto Eu abandonei ele Vermelho Então vou organizar Então vou tirar Então vou tirar alguns Entulhos Reparem que tem Uma televisãozinha Aqui Das antigas Essa TV aqui Ganhei E ela vai entrar Como decoração Do quarto Não sei É coisa de Youtube Todo Youtube Tem muita coisa Tem janela Tem janela Tem o Meu equipamento Aqui de gravar vídeos Quando eu estou só Eu boto ele Que é o nosso Ring like Eu acho que é assim que se diz É o nosso tripé Eu chamo ele de tripé Então é isso Tem muita coisa Aí tem essas Coisas aqui Que eu acabo deixando Jogado De gravação De utilizar De utilização Tudo Está muito sujo Isso aqui pessoal Realmente foi abandonado O quarto Ele estava Abandonado E tudo que eu tenho Que eu utilizo Minha obra Nessas coisas Eu deixei nele Tem até um guarda roupa Olha aqui É um quartinho Bem pequeno Bem da hora Dá para botar Uma cama Um guarda roupa Uma TV Bem agradável Esse quarto E vocês vão acompanhar A evolução dele O que vai acontecer Tem muita coisa Em cima do guarda roupa Todo na telha Bem bonitinho Então a gente vai organizar Tem uma frissura ali Tentar corrigir Então vamos lá Vou começar aqui Tirar os entulhos Esse quarto aqui Vai começar a ganhar espaço Está bem pequeno É pela cintura Então eu vou começar Retirando essas pedras Essa pedra aqui Não vou mais utilizar E vamos lá Me acompanhe Que vocês vão ver A evolução do quarto A partir de agora Depois de uns 10 minutos Aqui ó Já Começou a ganhar uma forma Né pessoal Já consegui tirar aqui Muita coisa Olha o tanto de lixo Aqui nessas sacolas Aqui ó Tanto de lixo Papel E aqui eu organizei As minhas ferramentas De trabalho Coloquei aqui na cestinha Aqui o balde Aqui a minha régua Eu vou tirar Não vai mais fazer parte Aqui do quarto não Então essa parte aqui Eu já consigo Meio que trabalhar nela Agora eu vou ter que retirar Tudo que está aqui Tem que procurar um jeito Estou escutando uma musiquinha Ali de boa Porque é trampo família Mas pelo menos Você já consegue ver O quarto aqui Com mais detalhe Repare Parede aqui Toda pipocada Isso aqui vai dar dor de cabeça Não sei o que eu vou fazer Mas Vamos ver no que dá Vai acompanhando o vídeo aí Que tem muita coisa ainda Para acontecer Olha o tanto de trampo Que eu tenho que tirar Então Vamos lá Deixa o like família Porque está dando trabalho E eu vou ter que dar um jeito De colocar esses negócios Aqui em algum lugar Que não pode ficar aqui Isso aqui nem é minha cama não pessoal Eu tenho minha cama Vou mostrar já para vocês Onde é que ela está Fiquem aí Vocês vão ficar De boca aberta Onde eu coloquei minha cama É assim mesmo Agora eu vou trabalhar Nessa parte aqui Arrumar um quarto Ainda mais um quarto Bagunçado Bagunçado não Já estava aqui Um verdadeiro chiqueiro pessoal Estava muito entulho Mas vocês já podem ver Já está conversando da eco Porque eu já tirei A maioria 90% dos entulhos Que estavam aqui Eu já tirei E agora Suei Agora Bora continuar tirando Tem pouca coisa Que ainda falta O guarda roupa Que está atrás de mim Este guarda roupa Ele tem muita coisa Dentro dele Tem roupa Tem muito breguesso A gente chama breguesso Não sei o que vocês chamam Na região de vocês Tem muita coisa Ele é pesado Então eu vou dar um jeito De primeiro tirar tudo que tem Deixar ele mais leve E tentar mudar ele de lugar Porque ele aqui Não dá certo não Acaba deixando o quarto Bem pequeno Então Vou continuar Tem um piso ali Este aqui Este aqui é o piso Que é para ser Desse quarto Reparem Que já tem a quantidade certa Foi a metragem que eu fiz Não Não é um quarto grande Ele de comprimento Ele daquela parede Até esta aqui Ele é 4 metros E meio E aqui a largura Pessoal Ele começa um pouco Aqui ó Aqui é mais largo Aqui é 2,80 Certo? E ele finaliza ali Com 2,5 2,30 Quer dizer desculpa 2,30 Então ele é um quarto Ele é pequeno Mas atende aí Uma pessoa solteira Uma pessoa Mais jovem Porque aqui era para ser Um quarto de youtuber Era um quarto que era para ser De gravação Tudo mais Então reparem Como já ganhou amplitude É bem da hora A cama normalmente Ela fica aqui Porque é uma cama de casal Eu deixo ela aqui Mas vocês vão ver aí Como eu vou organizar E aqui eu estou escutando Uma musiquinha Para poder Continuar os trabalhos Então aqui só falta O guarda roupa Esse guarda roupa Não vai ficar aqui Eu estou vendo um lugar Para ele Eu acredito que eu vou deixar Ele naquela parede ali Porque ali que é o lugar Ideal para ele Ele encaixa certinho ali Naquela estrutura Aí eu tirei Por causa das infiltrações Repare Começa o período da chuva Essas infiltrações aqui Muito mofo Não sei como eu vou resolver Não sei se eu converso Com a vizinha Para ela tentar resolver O problema lá Porque vem de lá Se der certo Eu passo uma tinta Pelo menos nessas duas paredes aqui Tirar essa cor Já tirei todo Onde estava infiltrado Já raspei todo aqui Essa parte estava infiltrado Nessa parede aqui Olha que foi muita coisa Pessoal Também aqui Já fiz desse outro lado aqui Onde vai ficar o guarda roupa Também já retirei O excesso E também já retirei Aqui dessa outra parede Aqui ó Então Dessas Dessas duas paredes aqui Eu já fiz Aqui está aqui o guarda roupa É pouca coisa Então Quando eu boto a guarda roupa Para ali Eu já trabalho nessa parte Essa aqui não tem Praticamente não tem Família Então ela está de boa O que é que ela até é suja Está suja Não sei se eu passo um pano úmido E dou uma limpeza Porque Tinta Eu não tenho dinheiro Para comprar tinta agora Então Eu tenho uma tinta ali Que é uma cor Meio um cinza Eu consigo jogar nela aqui É o que eu vou fazer Vou tentar jogar Nelas duas aqui Para dar uma Uma disfarçada Mas essa parede aqui Essa Esse quarto aqui Está bem sujo Então eu vou dar Uma vasculhada Com a vassoura Retirar Todas as telhas de aranha Que estão aqui em cima Depois vem algum pano úmido De uma passada Para ver se dá uma Melhorada Então o que vocês estão achando Já dei um Um avanço bastante O quarto Já vai começando Que dá a forma de quarto Por enquanto Está uma bagunceira Por causa disso aqui Então agora eu vou tirar Todo esse aqui Jogar no balde Jogar fora E depois eu venho Vasculho Tento passar um pano úmido Ali Nessas paredes brancas E aqui eu vou tentar Jogar uma tinta Um resto de tinta Que eu tenho ali Para não ficar Essa coisa feia aqui Porque o projeto Desse quarto Eu ainda vou mostrar Para vocês Só que é futuramente Não é agora Porque dinheiro Falta né pessoal Então é todo dia Então é todo dia Que a gente vai ter dinheiro E é gasto Então vamos cuidar Porque ainda tem muita coisa Eu quero deixar Esse quarto habitável Para hoje ainda Eu quero dormir nele Ainda hoje Então vamos cuidar aqui Porque o tempo É curto E está passando rápido Chegou aquela hora De almoçar Bora Aqui ó Uma carne cozida Com arroz Uma bananinha Aqui do lado Então bora almoçar Porque tem muita coisa Ainda pela frente Pessoal Então vamos repor as energias E logo mais A gente volta Aos nossos trabalhos Olha que prata aí O que vocês estão achando Gostam de carne cozida Eu amo Olha como está ficando O nosso quarto Pessoal Passei a tinta aqui Que eu disse para vocês É a única tinta Que eu tinha Esse cinza Só deu para passar Nessa parede Não ficou bem pintado Mas pelo menos Já tirou Aqueles detalhes Que estava todo Mal feito aqui Que foi do Do infiltramento Estava todo infiltrado Aqui Aí eu passei Essa tinta Esse cinza E está bem da hora Guarda roupa Já coloquei aqui Como vocês podem ver Já coloquei ele Aqui ao espelho E eu aqui Passando pela frente Do espelho Aqui eu já comecei A colocar algumas coisas Minhas pessoais Que é minha toalha Que eu deixei aqui Por enquanto E ainda não adicionei Eu coloquei nada Pessoal Tudo vazio Eu estava dando Uma limpeza nele Estava muito empoeirado Aqui Vai ficar algumas coisas De gravação De vídeo Que tinha essa câmera aqui Hoje ela não funciona mais Mas eu deixo aqui Ela de recordação A minha caixinha ali Do meu celular E minha máquina De cortar cabelo Aqui está A minha bíblia sagrada Ganhei de aniversário E aqui está o controle Da nossa TV Que eu estava escutando Uma música ali Coloquei aqui De decoração Essa TV antiga Muito da hora Muito da hora E aqui família Eu vou organizando Então vamos deixando Ideias O que eu posso ir Organizando aqui Se vocês gostaram Dessa forma Aqui eu vou colocar roupa Nessa aqui do meio Colocar minhas roupas Aqui eu vou colocar Cueca Meia Essas coisas Aqui eu vou colocar Meu sapato Aqui Vamos ver Vamos organizando E até limpei aqui também A janela A janela Estava bem suja Aqui ó Ela deu Deu uma melhorada Não está daquele jeito Tirei a cortina Que era uma cortina Velha Então já Coloquei ela fora Também E vou Futuramente Se Deus quiser Eu vou comprar Uma cortina Aqui a nossa porta Uma portinha velha Pode ver que ela Está toda danificada Eu preciso trocar Trocar essa porta Urgente Deu uma limpeza Aqui nessas caixinhas Que estavam sujas Joguei aqui ó Água no chão Joguei um desinfetante Uma água sanitária Vasculhei todo aqui ó O nosso teto Vou trocar essa iluminação Agora Porque eu tenho Uma iluminação Que eu comprei E eu nunca tinha Colocado aqui Então eu vou colocar Agora no quarto E vocês vão ver A diferença Repare No piscar de óleo A iluminação Vai mudar Olha a nossa nova iluminação Deu uma diferença E tanta hein Essa iluminação Aqui é bem forte É porque agora Vocês não conseguem Não sei se deu Para perceber A diferença Da antiga Para esta Mas aqui ó Para mim já deu Uma grande diferença O quarto já está Bem claro E agora eu vou colocar A cama E também vai ser Com um piscar de olhos Vocês vão ver A cama no lugar dela Aqui ó Vou dar um Meio que um Tuzinho aqui Para vocês Ficou o guarda roupa Bem na entrada Que é minha janela Que é a porta E como o quarto Ele não é um quarto grande Ele é um quarto pequeno Aí minha tv Fica ali E aqui assim A minha cama Então No piscar de olhos Minha cama vai aparecer Ali Agora sim pessoal A cama está no lugar Já está bem Arrumada A mãe ela Veio aqui E botou Essa coxa de cama Aqui ó Desse jeito Aí aqui tem O idron que eu tenho Ali tem o travesseiro Que é o controle Da tv Já botei para Está passando uma propaganda Ali mas estou assistindo Um pessoal Que eu gosto bastante Renato Garcia Eu sou muito fã dele Então estou assistindo ele E está passando uma propaganda Ali Deixa eu botar bem aqui Agora sim Caçadores de lenda Segunda-feira É o dia que estou gravando Esse vídeo Tem os vídeos Dos caçadores de lenda Gosto bastante Quem assiste Renato Garcia Comenta aqui É o cara do youtube Para mim ele é o cara do youtube Então família Como eu estava falando Para vocês Nosso quarto aqui Já está todo arrumado Agora sim Já até jantei Aqui também Já trouxe para cá O meu suporte De gravação Meu tripé É doido Eu acho que hoje Eu vou fazer uma live Nas outras redes sociais Nosso guarda-roupa E agora eu vou mostrar Para vocês Como ficou O meu guarda-roupa Aqui desse lado Pessoal Quero sugestões de vocês Deixei aqui Coisas que eu utilizo Como desodorante Perfume Pasta de dente Sabonete Aqui minhas duas bolsas Eu tenho uma terceira Só que ela está No sol Não é que está de noite Ela está secando E ali embaixo Ficou meus sapatos No caso eu tenho Dois sapatos E tem uma chuteira Que eu jogo bola Para quem não sabe Eu jogo bola também O meu outro sapato Está na casa De André Chocolate Que eu uso Para obras Então essa parte Aqui do meu guarda-roupa Ficou exatamente Com isso Então deixa dicas Aqui que vocês acharam Suas sugestões Também O guarda-roupa Ele é meio improvisado Só tem uma porta Estava pensando Em tirar essa Deixar aberta Não sei Comenta aqui Essa porta aqui Do meio Onde estão os dois espelhos Aqui ó Inclusive eu já tirei Uma foto E postei lá no Instagram Com uma caixinha De perguntas Ou seja O próximo vídeo Vou fazer um vídeo Exclusivo De respondendo perguntas Então vocês podem Deixar aqui no comentário Que ainda dá tempo Nessa semana Eu faço vídeo Então assim que vocês No Youtube Me fizeram Bastante perguntas E o pessoal lá do Instagram Fazer bastante perguntas Aí eu já faço o vídeo Vai ser muito bom Aqui pessoal Ficam aqui Algumas roupas minhas Aqui ó Minhas roupas Tal de trabalho Minhas roupas do dia a dia Aí aqui ficou Meus shorts Mas eu tenho Muita bermuda E pouco uso Pessoal Porque eu sou daqueles Que eu pego A primeira roupa Eu vou pegando E vou vestindo Então ficou mais ou menos assim Essa parte do meu guarda roupa Ficou para minhas roupas E aqui uma toalha As outras estão Um sol Aqui ficou cueca Não vou mostrar Minhas cueca para vocês Aqui ficou Mais roupa Mais roupa Camisa aqui do Sampaio Inclusive Meu Sampaio está empatando Aí tem Aqui ó Muitas camisas Essas outras camisas aqui É mais para a gravação E aqui ficou Algumas coisas Pessoais Minhas Então essa parte Do ar da roupa É exclusivamente Para roupa E aqui Já desse outro lado Pessoal Olha aqui ó Abrindo aqui Logo de frente Tem a Bíblia Sagrada Opa Tem um livro Que eu gosto bastante Quem puder Puder Ler esse livro Que é muito bom Aqui eu deixei Comprei Uma decoraçãozinha Deixar aqui por enquanto Mas em breve Vou fazer uma prateleira Tem aqui ó Uma caneta Personalizada Com meu nome Deixa eu ver Se vocês conseguem ver Dan Carvalho Aí tem uma caixinha vermelha Que eu gosto bastante Tem algumas coisas pessoais Minhas também E essa aqui É uma caixinha de moedas Que eu boto Algumas moedas Cinco, dez centavos Aqui embaixo pessoal Ticou minha Sessão de estudo Que eu estudo Para quem não sabe Eu faço um curso técnico Então aqui tem meus dois cadernos Aqui ó Tem alguns documentos Meus também Aqui É um presente Que eu ganhei Foi na época do São João Já até vesti essa camisa E deixei ela aqui Não sei porquê Depois eu dou um jeito De colocar ela ali Na prateleira Aqui embaixo Deixei essa televisão Rapaz É relíquia Comenta aí Quem Eu Ó pessoal Vou ser bem sincero Eu nunca tive Uma televisão dessa Se teve lá em casa Eu não lembro Porque eu Não lembro Mas Eu ganhei A pessoa ia jogar fora E aí eu Pedi Porque eu achei bem bonitinho Para decoração Que vocês acharam Só que eu preciso Encontrar um lugar Para decoração E essa parte De meu guarda-roupa Ficou assim Aqui em cima Ficou Onde eu vou colocar Meus equipamentos De gravação Carregador Essas coisas Eu comprei isso aqui Ó Mas Não dá no meu celular É para iPhone Então eu gastei Trinta e cinco reais Foi pela internet Então Dinheiro jogado fora Mas fica aí Quando Talvez Chocolate tenha iPhone Não sei se dá no dele Se ele usar Vou perguntar até para ele E aí ficou assim A minha chave E essa aqui também Só tem uma Porta O que vocês acharam Meu guarda Ah outra coisa Também eu quero mostrar para vocês A cortina Peguei a cortina Emprestada lá da sala Botei aqui ó Ficou bem bacana Aí minha porta Você já conhece Tem que trocar Essa porta aqui pessoal Eu não me conformo Se Deus quiser Sobrar um dinheiro Eu vou mandar Trocar essa porta Não dá certo Tem que trocar É assim mesmo E aí o meu quarto Está improvisado Repare que ali Eu não pintei Não tinha mais tinta Não pintei ali Mas desnecessário Meu chão Ele não tem Como eu posso dizer Cerâmica Lajota Eu tenho até Lajota comprada Mas nunca Mandei botar Tem ali ó Também fiz aqui A raspagem Onde estava Todo infiltrado Aí não deu para pintar Meu quarto Precisa De uma pintura urgente De uma reforma Urgente Mas Hoje Para mim A primeira noite Aqui ó Vou dormir aqui Algumas pessoas vão me perguntar O porquê O que aconteceu Calma pessoal Que eu vou contar Em um vídeo especial Vocês tem que deixar comentários Comentar mesmo Se tiver bastante comentário Bastante like Esse vídeo Vou comentar O que está acontecendo Na minha vida E aqui minha lâmpada Essa lâmpada é muito top Muito clara pessoal Então é isso Espero que vocês tenham gostado De como ficou Ó Vou até Um pouco mais para trás Aqui ó Não é um quarto pequeno Ó Cabe um guarda roupa Uma cama de casal Uma televisão Meu suporte Se eu quisesse colocar Uma mesinha aqui Eu colocaria Se tivesse um computador Um figurubar Aqui ó Aqui ó O espaço que eu ainda tenho aqui Então um quartinho Bem da hora Gostei E é isso É assim que ficou Então está muito top Bem da hora Meu guarda roupa aí ó Então vamos conversar Algumas pessoas vão se perguntar O que está acontecendo O porquê Por que esse quarto Era abandonado Por que eu nunca mostrei Esse quarto Pessoal Não é vergonha não Para quem é antigo No canal Sabe Que eu já passei Uma noite aqui Nesse quarto Esse quarto Ele já foi filmado Para o canal Foi bem no começo Então só quem é antigo Sabe Se você é antigo E está assistindo Esse vídeo agora Comenta aqui Ou então Se você é novo E for nos vídeos antigos Você vai ver Que eu já gravei Aqui dentro desse quarto Já dormi dentro desse quarto E esse quarto Realmente ele é meu Construído zero Uma longa história Mas só que nessa época Eu não gravava por YouTube E eu tenho um sonho Desse quarto Ser um quarto de YouTuber Então eu preciso Dar uma reforma Preciso fazer Muitas coisas aqui Algumas mudanças E aí requer dinheiro Tempo E o principal Que é dinheiro Como eu já falei Dinheiro Para mexer Em obra E gastar bastante E é isso E aí Eu Estava Como eu posso dizer Morando em outro local E agora Eu estou Voltei para minha casa Estou morando aqui Então É isso Por enquanto é isso Deixa aqui nos comentários Que vocês É complicado Pessoal Às vezes a gente Tem momentos na vida Que a gente Passa por mudança E a gente tem que aceitar as mudanças Então essa é a mudança Voltei para o meu quarto Dei essa geral aqui Como vocês puderam ver Sui Aqui está quente Estou sem o ventilador O ventilador queimou Então tenho que comprar um Providência 1 E aí estou sem condições No momento Para ter um ventilador Então Vamos dormir assim Talvez eu abra a janela ali Deixa correr um ventinho Mas também tem as muriçoca Pobre só sofre Pessoal Se deixar aberta Dentro das muriçoca Se deixar fechada Fica com calor Aí a gente tem que escolher Optar E é isso pessoal Então Comenta bastante Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Não esqueça De deixar o like Inscreva-se no canal Ative o sininho Compartilhe aí Comenta aí Porque o seu comentário É muito importante E no próximo vídeo Vocês vão ver Que eu vou responder Algumas perguntas Que eu deixei Comenta aqui bastante Porque esse vídeo aqui Talvez o próximo vídeo Eu solte daqui a 2, 3 dias E aí vai dar tempo De eu ler os comentários As sugestões De o que eu posso fazer Nesse quarto O que eu posso De que cor eu posso pintar Se eu colocar Se eu colocar Se eu colocar A cerâmica O que eu posso colocar De decoração Me dê sugestões Dicas E também eu vejo Que alguns vídeos atrás As pessoas pediram Um tour aqui Por cá Pela minha casa Se vocês querem Um tour pela minha casa Comenta Comenta que é a casa Da minha mãe Comenta que eu vou fazer Um tour E eu vou mostrar Pessoal Vou mostrar a realidade É isso que vocês querem ver É isso que eu mostro No meu canal E por isso que vocês estão aqui Então um beijo Um abraço Até a próxima Partiu Beijinho no coração E fui